Essa filha é do parco Neão, passa de fazer osia Essa novinha que dá no volando, passa de fazer osia Fica sentando em cima da piroca, pedindo a droga por dia Não vá scariclada, busim, bora viga, força gruda, salvador Basta quem não b Igor Durante também Não vá scariclada, busim, bora viga, força gruda O분大 D A celda de louva Maligua, Lucas Só gru da droga Não vá scariclada, busim, bora viga Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.